Estamos aqui trazendo mais um vídeo com camisas do Juventus diferentes e curiosas para a gente conhecer aqui. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, para daqui nunca mais sair. Olá pessoal do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo uma camisa que você já deve ter visto em outro vídeo nosso anterior, só que sem o patrocínio, né? Dessa vez nós estamos trazendo aqui o modelo finta utilizado em 98, 99. Na verdade essa camisa aqui é de 99, 98 era outro patrocinador. Com o patrocínio das tintas MC, né? Vamos esticar aqui para ver melhor. Uma loja de tintas aí de São Paulo e ela patrocinou Juventus aí em 99, 2000 também. A gente vê que a camisa tem as mesmas características daquela que está no outro vídeo, que se você quiser ver, você é só assistir aqui, que o vídeo está aqui no card, né? Está aí o distintivo com aquele contorno grosso, aqui é uma tinta emborrachada, né? Aqui na gola nós temos o distintivo do Juventus, que é uma característica dessa camisa aí. Aqui nas costas a gente vê também que tem o nome do clube aqui na gola, né? Aqui também o patrocinador das tintas MC. Só que aí aconteceu uma coisa, o patrocinador aí reclamou que a marca estava muito pequena, né? Não dava para ler de longe, então tem que fazer alguma coisa, como é que a gente vai fazer? Então aconteceu isso aqui que a gente vai ver. E aí então vamos esticar, né? Esticamos as letras aqui, aumentamos o tamanho delas. E agora sim, dá para ver de longe aí, né? Quem tiver sentado lá na última fileira da Javari sem binóculo, consegue ver o patrocinador aqui. Aqui, letras garrafais, né? Garrafas de tinta. Nas costas também o patrocinador ganhou mais espaço aí, ficou com as letras maiores, ocupou mais o espaço aqui também, poluiu mais um pouquinho, mas ficou mais legível, ficou melhor, agradou mais o patrocinador então essa mudança, né? Essa aqui então foi a versão que acabou ficando aí depois das alterações. Então aí estão as duas camisas, né? As características são as mesmas, com exceção do patrocínio, que deu uma esticada, né? Cresceu de uma para a outra, mas o resto é idêntico. Então essa é a camisa de hoje, um vídeo curtinho, mas com uma curiosidade para vocês, uma camisa utilizada pelo Juventus em 99. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no canal, né? De curtir também. Não se esqueça também de seguir o Manto Juventino nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo com mais curiosidades e camisas do Juventus para vocês. Até mais! A gente se vê no próximo vídeo com mais curiosidades e camisas do Juventus para vocês.